Oi gente, boa noite, tudo bom? Então, Pai do Senhor pra vocês, eu acabei, literalmente acabei de fazer uma canção e eu queria cantar pra vocês, posso, é novo, acabou de ser escrito, provavelmente eu vou errar um pouquinho, mas vamos acertando. Boa noite a quem tá entrando, Pai do Senhor a todos vocês, essa canção é uma carta pra alguém, uma carta a um soldado, talvez você é esse soldado, então essa é a carta do Espírito Santo pra você. Pai do Senhor a todos vocês, essa canção é uma carta do Espírito Santo pra vocês, essa canção é uma carta do Espírito Santo pra você. Pai do Senhor a todos vocês, essa canção é uma carta do Espírito Santo pra você. Quem é você? Nem se parece com quem já foi um dia, hoje se tornou aquilo que tanto temia. Era adorador do Espírito Santo pra você. E você conhecia a oração, mas o que aconteceu com seu coração, se perdeu na escuridão. Só Deus sabe o quanto você se esforçou, que pra vencer tanto lutou, tentou de tudo que podia. Ele conhece o seu coração, fugir foi sua opção, mas Deus não te esqueceu. O valente que está dentro de você ainda não morreu. Levanta, não pare agora, esse não pode ser o fim da sua história. Levanta, levanta, ergue a cabeça. A guerra não chegou ao fim, não se esqueça. Hoje essa live está alcançando você porque o próprio Deus quer te dizer. Quem é você? Quem é você? Nem se parece com quem já foi um dia. Hoje se tornou aquilo que tanto temia. Era adorador, o céu conhecia a oração, mas o que aconteceu com seu coração, que se perdeu na escuridão. Só Deus sabe o quanto você se esforçou, que pra vencer tanto lutou, Tentou de tudo que podia. Ele conhece o seu cansado coração, fugir foi sua opção, mas Deus não te esqueceu. O valente que está dentro de você ainda não morreu. Levanta, não pare agora, esse não pode ser o fim da sua história. Levanta, não se esqueça, a guerra não chegou ao fim. Ergue a cabeça. Levanta, não se esqueça. que a guerra ainda não chegou ao fim. Amém? Um beijo no seu coração. Fica na paz. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Tchau. Tchau. Tchau.